A Alemanha já é um país participante aqui na Expo Inter pela 22ª vez agora. Então realmente é uma feira importante para a Alemanha. E neste ano também a gente está comemorando 190 anos da imigração alemã aqui no Brasil. Essa relação que o Brasil tem com a Alemanha está sendo destacada porque é uma forma também de as pessoas olharem com bons olhos a tecnologia alemã, que é uma tecnologia de qualidade. Aqui estamos com sete empresas alemãs aqui no nosso estande. A Câmara Brasil-Alemanha fomenta, na verdade, os negócios entre Brasil e Alemanha. E estamos também aqui no estande para ajudar as empresas alemãs para achar parceiros, para falar com o empresário gaúcho. Para nós é um orgulho estar aqui também no estande, no pavilhão internacional, dentro desse relacionamento bastante forte com a Alemanha e poder participar do mercado de uma forma, entrando pela porta da frente aqui no Rio Grande do Sul, numa feira de tão destacada importância. E realmente mostra também um pouquinho a cultura de negócios aqui no sul do Brasil. Então, o alemão da Alemanha realmente consegue se identificar muito bem com empresários aqui no sul do Brasil.